Música Deus está aqui, vem dentro de mim Uma vida que não tem mais fim Uma morada eu sou do eterno Deus Sua vida em mim habitou Em uma bela casa Deus não pode morar Feita por mãos de homens, lá Ele não pode ficar Deus tem seus planos e você pode entender Que existe uma casa E essa casa é Você Deus está aqui, vem dentro de mim Uma vida que não tem mais fim Uma morada eu sou do eterno Deus Sua vida em mim habitou Jesus Cristo veio aqui E declarou Que em uma nova casa iria habitar A velha casa já caiu e uma nova já surgiu Uma morada bela para Deus E é bem mais fácil você entender Que essa nova casa, essa casa é você Deus está aqui, vem dentro de mim Uma vida que não tem mais fim Uma vida que não tem mais fim Uma morada eu sou do eterno Deus Sua vida em mim habitou Deus está aqui, vem dentro de mim Uma vida que não tem mais fim Uma vida que não tem mais fim Uma morada eu sou do eterno Deus Sua vida em mim habitou Eu sou do eterno Deus Música Música